Ragnar Lothbrok Aquele que inovou o que significa ser um viking Ragnar, assim como seus companheiros noruegueses, era um monstro lutando Todos os vikings tinham essa fama de serem monstros Mas Ragnar tinha uma coisa que pouquíssimos vikings tinham Ele é carismático Ele sabia como falar bem Ele sabia como fazer alianças Ele sabia como juntar as pessoas pra uma causa comum Coisa que praticamente nenhum guerreiro noruegues fazia Que era simplesmente só que ele ia matar o inimigo, morrer em batalha, ir pra Valhalla Tomar cerveja com Odin, Thor, Freya e todos os outros deuses nórdicos E vamos entender hoje porque que Ragnar Lothbrok é um personagem extremamente carismático Mesmo sendo um viking Eu sou o Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma Aviso, antes de começar esse vídeo, saiba que vão ter spoilers aqui Então se tu não assistiu vikings ainda e quer assistir, não recomendo que você veja Sem mais longas, vamos começar Como eu já disse, o Ragnar era diferente dos outros vikings Ele sabia conversar, ele sabia como criar tensão e criar interesse nas pessoas E foi assim que ele fez inúmeras alianças com pessoas de vários países diferentes E fez Kattegat, que é a cidade dele, se tornar um ponto comercial Então vamos entender como é que ele fazia isso e colocava medo, instigável e curiosidade Ao mesmo tempo, nas pessoas O primeiro ponto de Ragnar é Muito depende da sua reputação Então dê sua própria vida por ela Essa é uma frase de um general chinês Basicamente, o que isso quer dizer? Todas as pessoas carismáticas, ou pelo menos as pessoas famosas Têm reputações Reputações Alguma imagem prévia que temos dessa pessoa Julgamos a pessoa por essa imagem prévia que temos dela Isso que é uma reputação Ragnar tinha uma reputação que ele tinha que manter Que era aquela reputação que os ingleses tinham dele Que ele era o anticristo O demônio em pessoa O enviado, o satanás O cara que veio destruir todas as nossas terras Sendo que, na verdade, o Ragnar não era assim de verdade Mas essa era a imagem que ele queria manter Pra manter essa atmosfera de medo entre os ingleses e os nórdicos Fazendo assim, os ingleses temerem Ragnar e temerem os vikings E não se atreverem a atacar Ragnar levou a própria reputação tão a sério Que até na sua morte, ele manteve a reputação Na morte, ele era ateu Ele não acreditava mais no cristianismo nem no paganismo Ele morreu ateu Mas ainda assim, ele recitou palavras vikings Palavras da religião nórdica Ele falou que ia pra Valhalla beber com Odin cerveja E lutar com os guerreiros E não se arrepende de ter feito nada do que fez Mesmo ele não acreditando Por que ele fez isso? Pra manter a reputação que ele já tinha conquistado antes Na nossa vida pessoal, é importante que a gente faça isso Crie uma boa reputação E por mais que você não esteja com vontade Por mais que você não queira Por mais que você queira ser transparente Mantenha a sua reputação pro bem da tua imagem Ragnar fez isso tão bem Que até depois da sua morte As pessoas temiam os filhos dele Os ingleses ainda temiam como demônios e anticristos Imagina se o Ragnar tivesse falado tudo Tudo que me falaram na minha cultura era uma mentira E seu Deus não é verdade E nem o meu Deus é verdade Eles iam ver que o Ragnar era apenas um ser humano normal Ele não ligou Ele manteve essa imagem bruta O segundo ponto que faz Ragnar Lothbrok ser uma pessoa extremamente carismática É Vença por suas atitudes Não discuta Nós seres humanos Vemos muito mais o exemplo e a ação Do que as palavras Imagina você falar Eu te amo pra sua mãe E fazer isso ao mesmo tempo Qual dos dois você acha que sua mãe vai olhar primeiro? Suas palavras ou a imagem? O mesmo se aplica ao Ragnar Quando o Ragnar suspeitava de que Existia uma terra gloriosa Cheia de riqueza e terra fértil Chamada Inglaterra Ele foi falar pras pessoas e simplesmente ninguém escutou As pessoas riram dele Conde Haraldson Simplesmente mandou ele calar a boca Falou pra ele ficar quieto Não tocar mais no assunto Não importa o quanto o Ragnar suspeitava Não importa quantos fatos o Ragnar trazia pra mesa Mostrando que sim Existe terra pro oeste Existe Inglaterra Temos que ir lá invadir Mas a partir do momento que ele falou Quer saber? Dandes Eu vou pra lá e vou mostrar que tem sim uma terra E ele pegou os seus amigos mais próximos e levou pra Inglaterra E voltou de lá com suprimentos Com riquezas Com escravos Quando ele voltou e mostrou tudo isso pro Rond Haraldson Ele mudou de ideia E as pessoas começaram a enxergar o Ragnar Mais importante do que o próprio conde antigo Por que isso? Porque as pessoas seguem o exemplo Não discuta Não mostre porque é o certo Não mostre porque o seu lado é o correto Mostre por meio de atitudes Tenta discutir com uma pessoa que tem uma opinião totalmente diferente da tua E ela não tá disposta a mudar Se você ficar falando fatos Por mais que os teus fatos Sim, façam sentido Por mais que o que você esteja falando Seja verdade Por A mais B que é verdade Isso é uma coisa totalmente provada que é verdade A pessoa não vai escutar Ela só vai escutar A partir do momento que você demonstra Vença por suas atitudes Leve isso pra tua vida pessoal Nunca discuta Discutir é perda de tempo Não mostre fatos Não mostre argumentos Mostre ação Se você quer provar o teu ponto Quer provar que a tua ideia tá correta Ou sei lá Que a atitude que teu time tem que tomar é correta Mostre por que que ela é correta E não explique por que Mas é muito mais importante que você mostre na prática Por que que essa é a atitude correta Porque de novo somos visuais Seguimos exemplos E não fatos e números e argumentos O terceiro ponto de carisma de Ragnar é Imprevisibilidade O grande diferencial do Ragnar No seu carisma pessoal É a sua imprevisibilidade Você não sabe o que ele tá pensando Você não sabe o que ele vai fazer Porque ele tá sempre com aquela cara Meio que sorrindo Meio que depois com raiva Depois fica sorrindo de novo Você não tem ideia O que ele vai fazer E você fica muito curioso E por meio do gatilho mental Da escassez Todo ser humano se atrai Por aquilo que é escasso Por aquilo que você tem poucas informações Por aquilo que é misterioso Quando você é imprevisível Você toma uma atitude que ninguém espera As pessoas se interessam mais por você E passam a te seguir mais Porque somos atraídos Por pessoas imprevisíveis Sem contar que quando você é imprevisível Você pega seus inimigos Desprevenidos E você pega eles de uma maneira muito melhor O maior exemplo disso Foi quando Ragnar matou o rei Horik O rei Horik bancava o amigo de Ragnar Mas tava na verdade Começando uma conspiração contra Ragnar Por mais que o rei Horik fosse um rei E o Ragnar um conde O rei Horik tinha medo do Ragnar Justamente porque ele tava vencendo Mais e mais guerras Tava conquistando mais pessoas Mais vilas Mais clãs E ele se viu numa posição Que ele precisaria destruir Ragnar E quando ele menos esperava O Ragnar já sabia de tudo disso O Ragnar já sabia que ele estava atraindo Já sabia que isso era um golpe E ele não avisou Ele não mostrou nenhum sinal De que ele sabia disso Muito pelo contrário Ele se fazia de idiota Ele se fazia de amiguinho também A imprevisibilidade é uma arma Isso funciona muito bem Quando você está ali tratando com inimigos Não fale qual é o seu próximo passo Não deixe ninguém saber qual é o teu próximo passo Não deixe ninguém ter ideia do que você está pensando Haja no melhor momento Use a surpresa Use a dúvida Pra vencer os teus inimigos O quarto ponto de carisma de Ragnar É a curiosidade insaciável O Ragnar é tão curioso Que qualquer oportunidade que ele tinha De falar de religião com algum inglês Ele falava Ele até aprendeu as rezas do cristianismo Ele aprendeu os feriados sagrados Ele aprendeu a cultura inglesa A cultura cristã Diferente dos seus companheiros Que só queriam Só sabiam da mesma coisa Mas era muito bem chanchado Ragnar pensava cinco passos à frente Ele queria entender de muita coisa E por que que isso é um ponto de carisma? Imagina agora que você está conversando com alguém E você está falando um pouquinho da tua cultura Você está falando de coisas que você gosta Dos teus gostos Dos teus hobbies E a pessoa simplesmente não está nem aí Ela não quer saber Ela não dá a mínima Porque o que importa é o nosso Nosso grupo Nossos hobbies O seu não importa Quando o Ragnar conheceu o Ateustan Que foi levado como escravo O Ragnar não tratou ele como um lixo Como o Ateustan esperaria O Ateustan estava esperando ser tratado como um lixo Como um animal Porque ele sabia que os Vigys eram monstros Eram sumbinários E quando o Ragnar simplesmente sentou com ele E começou a perguntar Me conte mais sobre a sua religião Me conte sobre a sua língua Me ensina a sua língua Eu estou interessado no teu país Estou interessado nos teus costumes Quero entender por que você pensa assim E eu quero entender o que você pensa de nós O que você acha de nós O que seu povo acha de nós Por ele ter feito isso O Ateustan tratou o Ragnar como seu melhor amigo Principalmente pelo fato de que ele não estava esperando Que um nórdico chegasse e fizesse esse tipo de pergunta para ele Perguntasse da sua cultura Dos seus costumes Da sua religião Tente conhecê-lo ao máximo Seja curioso Não curioso a ponto de querer saber da vida pessoal da pessoa Se interesse pela pessoa Se mostre uma pessoa curiosa e entusiasmada para conhecer mais Porque você tem uma curiosidade insaciável Que a pessoa automaticamente vai gostar de você Da mesma forma que o Ateustan gostou do Ragnar Se você quer ir pra Valhalla e beber hidromel com Odin, Thor e Freya Clica aqui no gostei Comenta aqui embaixo o que você achou E outras sugestões de personagens para eu analisar E temas também para a gente abordar E se inscreve aqui no canal Para não perder nenhum vídeo que vai ser postado todos os dias da semana E é isso aí Até a próxima E até a próxima